Você conhece um produto que fortalece seu cabelo intensamente enquanto finaliza e deixa ele super macio? Pois eu conheço e vou contar tudo sobre ele nesse vídeo. Olá, eu sou o William Selmo, artista Sebastian Professional e hoje vim aqui nos estúdios Beleza na Web para te apresentar esse mega lançamento Sebastian No Breaker. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e siga a Beleza na Web nas redes sociais. No Breaker é um tratamento leave-in em spray que une cuidado e styling em um produto só. Ele é pequeno, mas poderoso. No Breaker é para todos os tipos de cabelo. Ele fortalece muitos fios que ficam com 99% menos quebra, repara danos de ferramentas térmicas e produtos químicos e deixa o seu cabelo assim, intensamente brilhante e macio por até 4 semanas. Além disso, ele é muito fácil de aplicar. Você pode aplicar de duas maneiras. A primeira é no dia a dia, na lavagem, entre o shampoo e a máscara de Penetrate. Você pode retirar o excesso de água com a toalha, separar o cabelo em 4 partes e aplicar 2 pumps por cada parte. Agite bem antes de usar. Depois, sem enxaguar, você aplica a máscara de Penetrate e deixa agir por 5 minutos. Então enxague completamente. Assim você garante um tratamento mais completo de reconstrução. A segunda maneira de aplicar é como o leave-in ou primer para a finalização. Mas galera, não esqueça de agitar antes de usar, tá bom? Você pode finalizar do jeito que você quiser, com modeladores quentes ou apenas deixar secar natural também. O que é muito incrível de no-breaker, ele não vai deixar resíduo, ele não vai deixar excesso de produto e depois do tratamento, o cabelo vai estar recuperado dos danos. Muito mais forte, mais espesso e com mais volume. Além de estar muito fácil de modelar, macio e com brilho. Já sei, quer saber como o no-breaker faz tudo isso? No-breaker conta com ácido málico proveniente da maçã, que penetra na cutícula da fibra capilar e cria novas pontes de dentro do fio. Assim, ele repara e encorpa. Ele também possui polímeros de styling que selam as cutículas e deixam um toque suave e um aspecto brilhante. E agora, para você ver como o no-breaker é um produto super versátil, nós vamos fazer algo diferente. Sabe aquele rabo de cavalo que você tem medo de fazer para ir para a academia, para sair com suas amigas? No dia a dia, tem medo do seu cabelo quebrar? Fique tranquila. A partir de agora, com o no-breaker, você não corre mais esse risco. Porque lembrando que o no-breaker vai proteger até 99% do seu cabelo da quebra. Então, um rabo simples para o dia a dia e sem quebrar o cabelo. E aí, já está ansiosa para testar o no-breaker? Então comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Um beijo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí